Novamente estou de volta aqui no Anime Store X e hoje a gente vai estar upando aqui alguns mundos. Bom, no último vídeo eu disse que vai deixar girando aqui, né, é pra gente estar tentando pegar, quem sabe, o personagem secreto, que é o personagem que tem logo aqui no Epic Rate, e tem aqui também a montaria e o acessório. Então eu deixei girando, mas eu já vou estar mostrando pra vocês. Bora pro vídeo. Gente, hoje eu quero estar falando aqui com vocês da Robux Barato. Uma loja de Robux Game Pass é um preço muito acessível aí pra vocês. Olhem aí o preço da Robux Barato em comparação com o preço do Roblox, gente, é muito baixo, muito baixo mesmo. E aqui na Robux Barato tem os horários, caso você queira saber aí quando você pode estar comprando Robux ou não. Também tem os Robux, as Game Pass, basta vocês virem aqui no Compre Aqui que vai ter tudo aqui pra vocês virem. E é importante, gente, tem aqui como comprar, caso você não saiba como comprar, que é autoexplicativo, só você vir aqui e ver. Então é isso, gente, fiquem com o vídeo. E bom, gente, eu deixei girando. Eu vou demonstrando o resultado agora pra vocês. Bom, personagens, infelizmente, eu não consegui estar pegando. Pra quem não assistiu o último vídeo, eu descobri que eu tinha esse personagem e eu nem sabia, véi. E ele atualmente dá 20.4 milhões. Mas se eu vir aqui e combater essa nova quest, que vai estar liberando o novo mundo pra gente, ele vai estar aumentando o damage damage pra 40.9 milhões. Isso porque, né, obviamente, quando a gente passa de mundo, esse personagem encopia a Força do Secreto. Então atualmente ele tem a Força do Secreto sem nenhuma passiva, né? E esses aqui tem passivas. Bom, não só isso, eu consigo estar pegando também a montaria nova, que é essa Soul Form. Eu já estou equipado aqui nela. E saca só, essa é a montaria bem estranha, né? E dá pra gente vir aqui e aumentar um pouco mais a nossa velocidade. Então agora eu tenho 45 de Mount Speed. E bom, gente, agora a gente liberou também um novo mundo. E aqui nesse novo mundo, como vocês podem ver, tem uma nova área de 4X. Tem esse Score Stats, esse Primordial Machine. Isso aqui do avatar eu acho que eu já achei, né? E tem esse Looter. Vamos estar pegando. Bom, já chegamos aqui. Agora a gente precisa levar esses NPCs. Só que eu não vou estar levando por enquanto, não. A gente precisa até comprar novas espadas, né? Bom, primeiramente eu vou vir aqui nesse canto e vou estar pegando a minha nova quest, que é a área de eficiência. Então eu vou aceitar aqui. Eu preciso estar levando NPCs aqui da Dungeon. Onde eu vou levando esses NPCs aqui da Dungeon. Inclusive a gente já fez isso aqui de 60% a mais de damage. A gente vai ganhar aqui 20% a mais de drop, né? Que a gente precisa levar 2.000. Bom, aqui no Score 3 Stats, dá pra gente estar aumentando aqui o nosso damage ou o nosso energy. Eu vou começar aqui aumentando o nosso energy, né? E agora o nosso ganho aqui atualmente está em 77.4 TC. E eu vou estar aumentando aqui mais um pouco em tudo. E agora eu já fui pra 84.1. Bom, agora falta mais uma área aqui pra gente estar liberando. E opa, tem esse Primordial Machine. O que que é isso? Tá, a gente pode fazer alguma coisa? Bom, eu não sei como é que faz esse tal Primordial Machine aqui. Não sei como é que consegue isso. Mas com certeza deve ser aqui do Battle Pass, talvez. Não sei. Deixa eu ver se eu tenho alguma quest aqui pra estar completando. Eu acho que não, né? Eu não completei nenhuma quest aqui, então tá meia aqui. Mas enfim, deixa eu ver se tem aqui no Pass alguma coisa assim. Pra gente estar usando. Ah, aparentemente não, viu gente? É o que eu tô vendo aqui e não tem nada pra gente estar usando aqui não. Mas enfim, depois a gente descobre como é que a gente utiliza no caso. Bom, vou estar vindo aqui pra área e agora eu tô alcançando o 336 TC. Onde não é muita coisa, mas também é muita coisa. A gente pode dar Rank Up, mas obviamente eu vou comprar primeiro as espadas. E a gente chega puxando o Rank Up, tá? Então eu vim aqui e vou comprar as espadas primeiro. Vamos ver as espadas que a gente liberou. Tem essa Rust Sword 168 OCA. Tem essa daqui de 1 ponto alguma coisa. E tem aqui essa Cooper Sword, onde ela tem 10 NA. Custa na verdade, né? Só que eu não vou estar comprando. Eu vou comprar 3 dessas aqui. E já foi, pronto. Agora a gente tá aqui com 186 TC no clique. Mas obviamente eu vou dar Rank Up, afinal custa bem pouco aqui. O próximo já é 2.6 NA, bastante coisa. E eu vou vir aqui e aumentar um pouco mais minha energia. Bom, como eu tenho algumas coisas aqui pra estar utilizando. Inclusive eu posso estar mudando meus titãs. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar vindo aqui primeiramente no mundo de Virtual Zone. E vou estar tentando aumentar aqui um pouquinho a mais o meu ganho de Power, tá? Então vamos estar vindo aqui agora. E a gente pode estar aumentando, como vocês podem ver, um pouco a mais o meu ganho de Power. Agora o próximo é 80. Eu não vou ter agora por enquanto. Mas já aumentou aqui pra 289 TC. E agora deixa eu estar vendo o que mais eu tenho pra estar gastando aqui, né? Bom, gente. O que eu teria aqui no caso seria essa Art Token. E essa Singing Token. Que eu não sei pra que serve. A Art, se eu não me engano. Deixa eu estar vendo em que mundo que é. Acho que é nessa próxima, né? Em Sims. Na verdade em Sims não. Em Sims, se eu não me engano, é a marca dos pecados. A gente tem 156. Eu vou deixar aqui no autoclick. Vai que a gente pega a marca aí que é Mythical. Já estaria ajudando demais. Mas eu duvido muito que venha, tá? Então vamos estar vindo aqui se vem. A gente tem mais 70 tentativas. Acho que não vai vir. Mas se vocês querem aí, já digita um, mano. Já digita um. Que pelo menos hoje eu vou estar pegando algo Mythical. É, pelo menos isso aqui eu não peguei nada. E agora a gente vai estar vindo aqui. Deixa eu ver em qual mundo. Eu acho que é nesse Infinity Castle aqui. E agora a gente vai estar vindo nesse mundo aqui de Demon. E a gente vai estar agora girando aqui. Eu acho que eu tenho dois Slayers. Eu não tenho, eu tenho sim. E agora eu vou estar tentando pegar essa Wind ou essa Stone, né? Que as duas me ajudaria demais. Mas eu duvido muito que venha. Afinal mínimo pra estar pegando... Opa, peguei aqui. Calma aí. Calma aí, ó. Shhh, shhh. Oh, peguei a Wind. GG demais. Dá pra gente girar. Pra tentar pegar mais. Mas eu vou estar deixando assim mesmo. E agora estamos com a marca Mythical aqui. Insom aí. E também na Blood que é a Demon. E bom, nosso clique aqui tá 3.31. Que é a A. Porque eu tô com a cagônia ativa aqui, né? Ela tá me dando mais dashes. Bom, gente. Uma coisa que eu percebi aqui é que tem esse Branches. Será que esse Branches, no caso, é porque aqui tem a Demon Art e a Slayer Art? Eu não sei, né? Se vocês souberem, vocês comentem aí pra mim. Mas enfim, aqui atrás tem algo que eu queria muito estar pegando. Ó, aqui tem uns Crafts, né? Onde ainda não tem a seleção lá. E aí, que se... Mas eu aprendi a craftar aqui o resto. Mas o resto eu já tenho. E agora a gente vai estar girando aqui pra tentar pegar o Full Metal. Como vocês podem ver aqui, eu só tenho um lendário. E vamos tentar a sorte de pegar o Full Metal. Eu tenho 550 tentativas, eu acho que já é bastante. Mas como vocês sabem, não vai ser o suficiente pra mim estar conseguindo pegar o Full Metal. Ou talvez seja, seria a sorte, não sei. Mas enfim, gente. Vamos ver aí se eu vou estar conseguindo estar pegando. Já foi 200 aqui, eu não conseguiria estar pegando nada demais. Mas vamos ver se eu consigo estar pegando aqui algo de bom. Eu duvido muito, sério. Eu duvido muito que eu pegue algo de bom. Tá bom, gente. Não consegui estar pegando nada demais aqui. Enfim, eu svent. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa pra estar girando aqui. Ah, vamos estar vendo. Eu tenho passivos, né? Poderia gerar passivos aqui, mas eu vou deixar meio que de lado. E uma coisa que eu esqueci de fazer é pegar contratos aqui em Chainsaw Man, né? Os contratos aqui ajudam demais, né, gente? Ainda mais se foi isso aqui de 132% de energia. Mas pelo que eu tô vendo aqui, só tem contrato merda. Então eu vou estar deixando de lado. Daqui a pouco a gente volta aí pra estar tentando pegar mais contratos. Mas enfim, gente. Eu já juntei aqui um pouco mais de energia. Só que eu acho que não vai ser o suficiente pra mim estar dando um Rank Up. Então eu vou ter que pausar o vídeo aqui. E quando eu juntar o suficiente, né, eu dou o Rank Up aqui mostrando pra vocês. Pra gente ver o quanto eu alcanço. Mas primeiramente deixa eu estar novando esse NPC aqui pra ver se vai me dar o suficiente. Ou se eu realmente vou ter que pausar o vídeo aqui. Porque o difícil desse jogo aqui é farmar souls, né? E é, como o nome diz, anime souls. E é difícil farmar souls. Mas será que eu não vou ver esse boss aqui com uma ult? Vamos estar vendo. Eu acho que eu não consigo estar novando não, viu? Vamos estar vendo. E foi quase. Não levei sim. Tá, ainda não me deu o suficiente pra estar passando de mundo. Na verdade não, ainda não me deu o suficiente pra me estar dando um Rank Up. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui mais um tempo na área 2x. E assim, né, daqui a pouco eu passo de mundo. Não, pera, eu dou Rank Up. Eu tô me confundindo. Bom, gente, eu juntei o dinheiro suficiente aqui. Fiquei na área, obviamente, né? E agora, levei os NPCs aqui e consegui o dinheiro necessário pra estar pegando mais um Rank Up. Bom, espero que nesse vídeo aqui, pelo menos, eu consiga estar passando de mundo. Mas enfim, vamos dar um acende. O próximo é 18NA. Vai ser um pouco mais difícil. Mas é só eu vir aqui, pronto, upar meu Rank. E já era, né? Agora eu volto aqui pro último mundo novamente. E vamos continuar aqui fazendo isso. Até finalmente eu conseguir o necessário pra mim e estar pegando o Rank Up novamente. Bom, gente, novamente juntei o dinheiro necessário aqui. Vamos estar dando mais um Rank Up e ficando cada vez mais fortinho. Na verdade, eu posso até fazer o seguinte. Comprar uma espada nova. Mas eu não vou estar comprando, não, mais um Rank Up. Agora o próximo é 132NA. E vamos estar vendo aqui o quanto que eu alcancei. 761TC no clique. Então é bastante coisa. Então estamos bem fortes aqui. Agora eu acho que eu vou juntar pra pegar 3 espadas. Não sei o que que eu faço. Acho que eu vou continuar dando o Rank Up aqui por enquanto. E daí a gente pega umas espadas. Será que a gente já girou algumas coisas aqui no vídeo? Talvez eu até gire mais alguma coisa. Eu vou ver o que é que tem de interessante pra mim estar girando nesse vídeo aqui também. Vamos ver. Tem esse Spinal Fluid, né? Que seria interessante eu pegar o Titã Mítico. Bem, eu consegui juntar aqui 123NA. E o próximo Rank Up eu até esqueci quanto que é. Então vamos estar vendo aqui agora. E o próximo Rank Up é 132NA. Tá, falta pouca coisa aqui. Mas eu vou estar pegando as 3 espadas. Igual eu tinha falado pra vocês aqui rapidinho. E aí a gente volta a estar farmando, tá? Então eu vou comprar 3 espadas. E o próximo é 86, né? Que é bastante coisa. E agora a gente volta a farmar aqui. Tendo atualmente no clique 1.16QAA. Que é bastante coisa. E eu vou estar deixando aqui. Eu acho que nesse próximo NPC. Não, eu vou deixar aqui na frente mesmo. Eu acho que eu vou deixar nesse aqui. Porque pelo menos eu consigo estar tirando muita vida. E eu acho que eu vou estar conseguindo ganhar muito aqui. Vamos ver, né? Com a minha OT aqui eu já vou estar conseguindo levar, eu acho. E vamos ver quanto que eu vou estar ganhando. 4.85NA. Tá, é bastante coisa até, né? Bom, agora sim. Finalmente vamos conseguir estar dando um Rank Up aqui. E o próximo Rank Up. Eu acho que eu já consigo estar tendo no próximo mundo, talvez. Acho que eu não vou nem precisar do Rank Up. Agora o próximo Rank Up é 924NA. Vamos estar voltando aqui pra área, né? Porque eu já estou com 1.5. 1.75QAA. Não, pera aí. 1.75QAA, né? No caso. E agora vamos estar voltando aqui pra área X. Pra ver o quanto que eu consigo estar alcançando. E eu alcanço aqui 7.2QAA. Bom, gente. Eu já consegui mais do que o suficiente aqui. Agora a gente pode estar dando um Rank Up. Só que eu vou estar pegando aqui a espada primeiro. Então já bora estar vindo aqui, comprando a espada primeiro. E aí a gente dá o nosso Rank Up, né? E está faltando bem pouco pra mim estar passando de mundo. Vamos ver se a gente vai estar conseguindo passar rapidão. Já compramos essa espada aqui de 86NA. E a próxima é 688NA. Eu acho que eu posso comprar uma. Vai sobrar um NTG aqui. Eu acho que eu posso comprar mais uma dessa. Vamos ver. Eu acho que já foi tudo, né? Do necessário. E cara, é 144AA. E a outra espada aqui é 96AA. Que é A no caso. Eu estou confundindo porque já está muito tarde, velho. Está muito tarde aqui. Eu já estou com a cabeça no azul V. Mas bora estar dando uma sende. Tá, pera aí. Faltou 20NA de solutos. Então já bora estar vendo aqui. Pra mim está pegando rapidão. Eu estou quase levando esses outros NPCs que estão ali. Mas esse aqui eu consigo estar levando rapidão, beleza? Saca só. Eu estou com algumas coisas para estar terminando aqui. Começa a missão de luck. E essa de damage. Mas a de damage já já eu consigo. Eu preciso terminar essa aqui da dungeon médio. Que eu ainda não terminei. Tá, pera aí. Ainda faltou mais um. Eu vou ter que levar mais um NPC. E ficou faltando aqui, como vocês podem ver, né? E aí eu estou com 919NA. Então está levando mais um aqui. Beleza, levamos. Ainda vou ter que levar mais um, cara. Que isso? Beleza, o último NPC aqui. E finalmente eu já posso estar levando. Na verdade eu já posso estar dando o Rank Cube aqui, tá? Então bora estar dando o Rank Cube. E finalmente já foi aqui. 5.5TG. E o nosso clique atualmente é 4.65QAA. Tá, estamos indo aqui no Egoist 5. E o próximo já é o Knight, né? Então vai estar custando aqui quanto mesmo? 5.5TG. Mas agora eu acho que eu vou deixando aqui por uma hora parada nessa área de 2x Energy. Eu já consigo estar passando de mundo. Então é isso que eu vou fazer. Vou deitar aqui um pouco, né? Porque eu estou cansado. Deixa eu aproveitar e pegar essas conquistas aqui. Que a gente vai estar ganhando até spins diário. Vamos estar vendo se eu consigo estar pegando algo. Duvido muito. Ih, quase pegamos o Companion. Agora vamos dar mais dois giros aqui. Ver o que eu pego nos outros dois giros. Ó, Blue Flames. E o próximo aqui eu vou estar pegando. Vamos ver o que eu pego aqui. Semana que seja algo bom. E é uma só em cima do cara aqui. Tem um título da hora. E aqui pegamos o Blue Flames. Antes de eu dar o passeio aqui no vídeo. Eu quero ver se tem algumas coisas aqui nos novos mundos. É, esse aqui continua tendo a mesma coisa. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Acho que bancais a gente nem visitou, né? Eu deve ter visitado. Não lembro. Bom, tem uma coisa que eu queria ver aqui. Se é... Se nesse lugar aqui eu já consegui o negócio do quê. É, eu não consegui. Não sei como é que eu consigo. Depois eu tenho que ver. Com certeza vocês já comentaram pra mim. Mas eu acho que eu não vi. Tá, eu posso vir aqui também no... Marina Station. Pra gente tá pegando o nosso barco e mandando ele de volta. Vamos dar um claim, mandando ele de volta. Daqui 10 horas ele volta. Vamos aproveitar aqui e comprar uma fruta também. E vem a Barre Fruit, que é uma fruta normal. E agora sim a gente volta lá pro nosso mundo. Bom, gente. Depois de muito tempo. Agora podemos tá passando de mundo aqui. Então bora tá corretando a nossa quest. E pronto. Já chegamos no próximo mundo. Que é o Sanjay Kwanzaon. E bom, como vocês podem ver. Eu tô com 2.86 SXA. Eu já não sei nem como é que pronuncia. Tá chegando no nível. Onde eu não sei nem quais mais números tá tendo. Bom, tem mais uma quest aqui pra gente tá pegando de Reaper. Então vou tá pegando aqui. E agora deixa eu tá vendo o que tem aqui nesse mundo. Bom, tem esses Sings aqui. Então vou tá caçando os Sings aqui. Vamos tá caçando juntos. Aí, tá bem aqui desse lado. A gente pode dar uns giros aqui. E como tem vários, já vou tacar logo no autoclique. Se eu pegar um Andaro. Ou se eu pegar um Mate Call já vai ser bom demais. Imagina eu pego o secreto. Não, aí eu acho que seria loucura. Acho que nenhum Andaro vai vir. Mas enfim, eu ia dar a energia aqui. E atualmente não pegamos um Andaro. Tudo bem. Pegamos um Ao aqui. E eu ia dar aqui 1.5X de energia. E temos agora com 13.6QA. Tá, agora eu vou tá voltando aqui pra um Lobby. E obviamente tá dando um Rank Yupp. Só que antes, né. Eu vou tá comprando aqui. Algumas espadas pra tá me ajudando. Deixa eu tá vendo aqui quantas espadas eu posso tá comprando. Tá, essa aqui é 5TG. Então eu posso tá comprando, acho que 2, 10 ou 3. Se parava pra mim ter comprado até essa aqui. Mas enfim, compramos várias espadas. Já aumentou aqui um pouquinho mais o nosso clique. E agora sim eu vou tá dando Rank Yupp. E eu obviamente vou tá indo dormir. Então agora o próximo Rank Yupp aqui é 33TG. E é isso, gente. Por esse vídeo é isso. Terminando o meu vídeo aqui com 39.8QA. E aqui na área 4X vamos tá vendo o quanto que eu consigo tá alcançando. E agora eu já vou me deitar aqui, véi. Que tá muito tarde. Eu tô com muito sono. Ó, eu consigo alcançar 159QA. Então é isso, gente. Obrigadão por ter assistido. Se gostou deixa um like aí. Se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau.